que o ranking mundial... Mas talvez, mas as notas eram boas, então tá valendo aí de toda forma. Mas se não vai falar do Fortaleza, que joga contra o Flamengo, sim, esse jogo é muito importante pro Tricolo do PC, por uma série de aspectos. Por exemplo, a gente fala muito em relação à torcida, né, ao público do Fortaleza nos seus jogos, que é sempre muito vibrante, combativo, aguerrido, forte, como diz o hino do Fortaleza. E pra esse jogo de hoje, o Fortaleza tá esperando uma arrecadação recorde. Vai entrar muito dinheiro, rapaz. Expectativa, inclusive, a apuração da nossa querida Thaís Jorge, é que 2,9 milhões de reais venham através da renda pro Tricolor do PC nesse jogo de hoje. São 59 mil pessoas que a gente tá esperando pra essa partida lá no Castelão, até porque, assim, não vai ter a ocupação máxima, né, porque como tem duas torcidas, tem sempre aquela faixinha ali entre os dois, e aí acaba deixando alguns lugares a menos. Mas 59 mil é uma expectativa absurda de público, e tem tudo pra ser a maior renda da história do Castelão, desde a nova reforma, mas, enfim, acho que antes da reforma também não teve essa renda toda. Por outro aspecto também a gente consegue falar pra esse jogo do Fortaleza em relação à tabela de classificação. Até porque, assim, a briga pelo título, talvez ela tenha ficado um pouco mais distante. Tudo bem, tá tranquilo. Só que o Fortaleza já caiu pro quarto lugar porque o Inter passou. Se perde hoje pro Flamengo, sai do G4. E aí o torcedor vai ficar mais chateado ainda. Não quer, ninguém quer isso, né, pro Tricolor do PC. Só o torcedor do Flamengo, mas aí é outra história. E aí tem mais um ponto também. A questão da invencibilidade em casa, rapaz. Fortaleza é o único time invicto nessa Série A do Campeonato Brasileiro e quer permanecer assim, claro. E aí se a gente fala de time em relação a esse jogo de hoje, o Voivoda vai ter o retorno do Matheus Roseto, né, vai fazer dupla de volantes com o Hércules. Isso que tá na mira de alguns outros times aí, mas esse assunto também pra depois. Só que o único desfalque mesmo vai ser o Pedro Augusto. Não existem suspensões. O Pedro Augusto tá ali no Departamento Médico. Mas a expectativa é de um jogaço, até porque muitas vezes aí, nesses últimos anos, esses últimos confrontos, Fortaleza e Flamengo têm feito jogos espetaculares. Simbora ver hoje mais tarde, né, volto contigo. Exatamente, às oito da noite no Premiere. Juscelino, obrigado pelas informações. Ótima terça-feira e bom restante de trabalho pra você. O detalhe do time do Flamengo lá no ge.globo também. Vamos até Criciúma, conforme prometeu.